Santo do dia 22 de março, Santa Leia Pouco se conhece sobre a vida de Leia, uma rica romana que quando ficou viúva, ainda jovem, recusou um novo casamento, como era o costume da época, para se juntar a Marcela, abadesa de uma comunidade, criada em sua própria residência em Aventino, em Roma. O local depois se tornou um dos mosteiros fundados e dirigidos por Jerônimo, que se tornou santo, doutor da igreja e bispo de Ipona, na África do Norte, e que viveu também nesse período na Cidade Eterna. Leia recusara ninguém menos que Vessio Agorio Prestatatum, cônsul romano, designado prefeito da urbe, que lhe proporcionaria uma vida ainda mais luxuosa, pelo prestígio e privilégios que envolviam aquele cargo. Teria uma vida inteira como moradia e incontáveis criados para atendê-la. Entretanto, Leia preferiu viver numa cela pequena, fria e escura, com simplicidade e dedicada à oração, à caridade e à penitência. A jovem abandonou os finos vestidos para usar uma roupa tosca de saco rude e fazia questão de realizar as tarefas mais humildes, assumindo uma atitude de escrava para as outras religiosas. Passava noites inteiras em oração e, quando fazia obras beneméritas, o fazia escondido, para não chamar a atenção de ninguém e não receber nenhuma recompensa ou reconhecimento pelos seus atos. Por isso, Leia foi eleita Madre Superiora, trabalho que exerceu durante o resto de seus dias com alegria, tranquilidade e a mesma humildade. Esses poucos dados sobre Leia estão contidos numa carta escrita pelo Bispo Jerônimo, quando soube da sua morte em 384. Curiosamente, ela morreu em Roma, no mesmo ano em que faleceu Vécio, o cônsul, rejeitado por ela. Na ocasião dessas mortes, Jerônimo já havia se retirado de Roma para viver somitariamente perto de Belém, depois de ter sido caluniado. Retirou-se para um mosteiro e continuou dirigindo o que havia fundado na residência romana. Na carta que em enviou a essas religiosas, fez um paralelo entre as duas mortes, mostrando que antes o riquíssimo cônsul usava as mais finas vestes púrpuras e agora estava envolto em escuridão. Enquanto Leia, antes vestida de rude roupa de saco, agora vivia na luz e na glória, por ter percorrido o caminho da santidade. Logo, foi venerada pelo povo que trazia Santa Leia no coração e na memória, até porque era difícil compreender, mesmo depois de passado tanto tempo, a troca que fizera do posto de primeira dama romana, pena de abnegação de monja. Contudo, foi assim que Santa Leia escolheu viver. Na entrega total ao Senhor, ela encontrou a maneira de alcançar seu lugar ao lado de Deus na eternidade. Oração a Santa Leia Senhor Jesus, vós nos disseste, eu vim para servir e não para ser servido. Rogamos, tem um exemplo de Santa Leia, que embora fosse superiora, colocou-se como escrava das outras religiosas. Saibamos, também nós, encontrar alegria em servir e sempre exercer a verdadeira caridade. Amém. Santa Leia, rogai por nós.